Os jogadores estão entendendo, meu último trabalho agora demorou também dois, três jogos para chegar no ponto que eu queria, depois que chegou a gente teve uma facilidade e eu espero que aconteça o mesmo aqui, que agora a gente indo para o quarto jogo, já naquilo de proposta de jogo, na filosofia, eu falei alguns aspectos nós evoluímos bastante, felizmente é só aquele primeiro jogo que nós já falamos sobre isso, nós demos ali um mole e acabamos não tendo o resultado que a gente queria, senão nós podemos estar numa classificação mais tranquila hoje, mas eu acredito que esse quarto jogo ele vai ser um termômetro bom para a gente avaliar e ter uma resposta deles dentro de campo em todos os setores. Eu acho que uma equipe começa sempre organizada do meio, da defesa para frente, e como eu falei, o primeiro jogo contra o América, que foi um jogo amistoso, contra uma equipe forte, a gente teve um bom comportamento, aí o segundo jogo, por falta de atenção mesmo, a gente acabou ali vacilando, e isso gerou uma insegurança para a sequência, então dei muita importância para a gente acertar ali atrás, né, a própria segurança do Gledson, que fez duas boas partidas depois daquela, né, e então a gente já conseguiu equilibrar ali, o posicionamento também dos rolantes está sendo muito bom, e agora, como eu falei, eu acredito nessa evolução do meio para frente. Tem alguns jogadores que estão sendo negociados com alguns clubes, que não estão sendo aproveitados, mas que estão trabalhando, alguns jogadores que estão frequentando até bancos, né, de times de série B, série C, e estamos tentando trazer esse tipo de jogador, porque ele pode chegar aqui, e se eu precisar para domingo, ele está pronto, né, porque um jogador que chega agora e a gente vai precisar de 15, 20 dias para trabalhar, de repente fica tarde, né, porque nós sabemos que mais três jogos definem o nosso futuro na competição em termos de mata-mata. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho